Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Blood War E hoje pra gente tá vendo aqui a conta do Júnior família, quem acompanha o vídeo de ontem aí Cara, onde a gente viu um pouquinho do que ou em ação na arena Viu que eu disse que ia trazer aqui uma visita, né cara, uma análise, cara Uma visita, um tour, como vocês preferirem aqui na conta do Júnior Vou tá já agradecendo a ele mais uma vez pela oportunidade da gente tá vendo essa conta A conta do Júnior família que aí basicamente é uma das contas top do país, cara Se não for aí a conta top 1 BR, eu me arrisco a dizer que é a conta top 1 BR Pelo menos que eu conheço, de todo mundo que eu vi Se você tem uma conta mais top que é a do Júnior, cara, deixa aí nos comentários Que eu vou tá fazendo aí alguma referência, né Eu falando sobre você em algum outro momento Mas de todas as contas que eu vi, que eu já procurei assim de BR A mais forte que eu vi até hoje foi aqui a dos LEP, né cara, a do Júnior Então é por isso que tem aí no título provavelmente algo relacionando aí a conta top 1 BR E nesse momento tá aqui, ó, VIP 20 Que é o VIP máximo do jogo no momento, né Não tem como você ultrapassar esse prêmio VIP aqui E só pra gente dar uma olhadinha aqui, ó Ahn, não Só pra gente ter uma noção Do que você conseguiria tá pegando aqui Atingindo esse VIP, mano Ahn, aqui ó E aqui é algum dos bônus que você acaba ganhando ao chegar nisso daqui Que são bônus bem legais Fora isso Bastante agremiações aqui relacionadas a caixas, alguns itens, né cara Fora o gold, nossa, olha isso Esses 40 milhões aqui de experiência faz uma diferença do caramba, né Dá uma moral Dá uma moral da zorra Mas não vou tá mostrando só Vou tá mostrando tudo, cara Quero tá mostrando aqui bastante coisa pra vocês Então vem aqui comigo Primeira coisa que eu vou mostrar Primeira não, né Que a gente já mostrou outras coisas Mas eu quero mostrar aqui o ranking de força Vocês vão ver que surpreendentemente ele não tá top 1, né O top 1 do servidor aqui é o Thailand Nakubi, cara Ele tá aqui no segundo, né O Crowley tá em terceiro aqui Um salve aí pro Crowley também Brabo demais, meu Maniuri Mas na arena, ó Quando você vai vir pra arena E quem viu aí o vídeo do Kioha Viu que eu mostrei isso também Ele é top 1 da arena, tá Tá aqui, ó Slap, top 1 da arena E consegue vencer o Thailand Nakubi Eu vou tá mostrando aqui o combate deles dois aqui Ainda no vídeo de hoje Pra gente tá vendo aqui o combatezinho Quem não ocupa o vídeo do Kioha, né Tá vendo aqui o time do Júnior na arena também Mas aí vocês já ficam por vista de alguma coisa Vamos ver aqui alguns dos heróis dele Muitos dos URs Galera, olha só o tanto de UR que ele tem, né Eu não sei se tem todos A gente consegue ver aqui na galeria Mas são quase todos Porque basicamente a gente tem que ver aqui pelo mais fraco Pra gente ter uma noção Ele só não tem o Barragan, tá vendo No momento aqui é o Barragan, não é isso? O Barra, o Grindr ele tem Porque vai vir até o Vaston São 10 URs se eu não tiver maluco no jogo Não é isso mesmo? É Ele tem todos, só falta o Barragan Então Insano, né família? Você possui todos os URs aí Uma conta com todos os URs SSR Vamos ver aqui pelo mais fraco Pra ver se ele já tem todos na conta Eu acho que se pá sim Eu acho que ele vai acabar tendo todos na conta É É galera Tem todos os SSR na conta E só tá faltando um R, né E aqui é óbvio que SR ele vai ter todos E R ele vai ter todos HN ele vai ter todos Então pra ele só falta o Barragan E o Toshira LR Cara, insano aí mano Só essa parte aqui Pra gente tá tendo a oportunidade De ver uma conta full dessa Só pelo pau a gente tem a noção Na pós-geral da conta Tá caminhando pra 4 milhões Então é muita coisa E aqui a gente vai tá vendo Alguns dos personagens, né O Kioha mais uma vez aí O famoso Já mostrei aqui no vídeo anterior, né Onde a gente Mostrou ele em ação na arena Caralho, aí 900k, né Quase um milhão sozinho Brabíssimo Kioha Insandecido Vamos ver aqui o Cara, o vasto ele nem tá utilizando, tá Ele não tá utilizando o vasto Mas ele tem o vasto aqui 11 estrelas 564k Só que tá sem nada, né Tá cru O vasto cru dele A gente vai ver aqui Um Toshiro também Bem fortinho E aqui a gente vai vendo Pros personagens que ele não tá utilizando, né Tem também o Ishin Tem nele a 8 estrela O Ishin 9 Enfim Agora do time dele Além do Kioha Que tem 900k A gente vai ver aqui O Aizen Com quase 900k também, né Bem forte O Aizen Rogue Oku O Aroniero Com 670k Mas o Aroniero é SSR Então dá pra entender o fato de não alcançar Nem o Kioha, nem o Aizen em termos de Power A mesma coisa vai valer pro Power, né 665k Então observe só o time dele, né Cara Um Zanjutsu Um Magia Dois Magias, perdão Dois Magia Um Zanjutsu Um Apoio Dois Apoio E Um Zanjutsu Ele não utiliza tanque, né Na formação principal dele A gente já falou disso em alguns momentos Que a formação sem tanque aí É uma formação que vem dando certo Então dá pra se dizer que no meta hoje do jogo Não tá te utilizando tanque Ah, então eu só utilizo tanque Meu time é um lixo Não, não é isso Dá pra ser usado também O Yama e o Bargan São excelentes personagens Porém Entretanto e todavia Na maioria dos casos Vocês não vão tá vendo tanque aí Nos times mais Destacados, tá A gente não vai tá vendo muito tanque Eu vou botar aqui no implementar a formação Só pra vocês terem a noção De como ele tá utilizando Tá vendo aí Não tem tanque Coloca o Aizen aqui Lembrando que é muito importante Ter o Aizen, cara Pra esse tipo de formação Por quê? Porque ele vai fazer com que O dano seja distribuído, tá O dano que ele toma Se for um dano muito alto O dano que ele sofrer Vai ser distribuído Por todos os outros personagens E assim consecutivamente Se o outro tomar o dano Vai valer pra ele Então ele ajuda o time Como um todo A tankar melhor Com essa divisão Então é uma habilidade Muito legal Que a barreira do Aizen Aqui efetua Eu falo Aizen Porque é Aizen O Aizen comum, tá Cara, que Aizen Então Vocês já tem aí Essa noção, beleza? Vamos tá vendo aqui Algumas outras coisas Na mochila Vocês vão ver Que tem muito recurso Guardado Não à toa, né Não dava pra esperar mais Da conta Top 1 BR Cara E você não tá vendo O mais surpreendido Galera Porque antes de gravar Eu já dei algumas olhadas Eu já gravei o vídeo Do Kiorra Então O estado de choque Ele já tinha passado Mas a conta Mas a conta é realmente absurda Vamos tá vendo aqui O full bring dele Eu já vi os outros Ele não evoluiu nenhum aqui Basicamente Ele só evoluiu também O certificado do substituto Na Shinigami Tá no level 15 É o level mais alto Que eu vi também Não sei se alguém Tem um level mais alto Aqui tá O source layer dele Vocês vão ver Que ele tem Cara Ah, isso daqui Que é um insano, tá Ele tem Todas as Sois layers Galera Já desbloqueadas Cara Insano, né Insano demais É esse mesmo Aqui na galeria Ah, não Tem uma outra, né Tem aqui A fornicaé Aqui na galeria Ainda vai tá faltando Algumas poucas, né Mas a grande maioria Ele já possui É, aqui faltam dois No cru No épico Faltam dois Então vai ficar faltando quatro, né Ah, mais quatro aqui Das lendárias Então faltam oito Mas mano Mesmo assim É absurdo, né O maluco já tá full aqui Vai falar dele, né A source layer já fechada E aqui no Kidou É, Borboleta dos sonhos Que, cara Que Que Kidou chato, hein Mano Muito bom Os quatro Kidous Que ele tá utilizando, né Cachão preto Vento do avivamento É Gaki Rico, né Muita gente utiliza Esse aqui também E Borboleta dos sonhos Que É Pra mim aqui É o melhor E tem que ser Dito, né Cara Muito bom Basicamente Vai tá Além de recuperar HP Aumentando Resistência crítico E também A resistência Por dois turnos Então muito bom, cara Muito bom Mas tem outros que Dois top também Vamos tá vendo aqui Agora o que Eu quero ver onde é que ele tá Na aprovação do espírito, né Só pra gente ter aqui uma noção Piso Seiscentos e sessenta e cinco Cara Também é o primeiro aqui, né Que chegou mais longe Então É A brincadeira aqui Tá em outros parâmetros Tá em outra Outra realidade, né Maluco Que a pouco Chega no piso Sem No piso mil E foda-se Pra lá que vai Jeito de falar Tá, clã Vamos ver aqui O Lutinha na Arena Achei que vocês querem ver isso Tem mais coisa pra mostrar, cara Mas acho que eu já mostrei Aqui o essencial pra vocês A maioria Pra vocês verem É o 187k de megatamas Além de ter uma conta Muito upada De ter vários personagens Ele também já tá Bem tranquilo Nessa questão de megatamas Se chegar algum evento Ou qualquer coisa do tipo É Ele consegue se sair Muito bem Vamos aqui Ensereitei A Arena Que eu quero tá Mostrando um combate Pros senhores, né Contra o Top 1 em poder Mas top 2 na Arena Contra o Talan de Nakubi Aqui, ó A gente vai tá vendo esse combate Saltar combate Não, eu quero assistir Tá lá, clã Vou deixar no XU mesmo Pra vocês conseguirem Curtir, né Então eu vou colocar aqui Curtir direitinho O jogo Os personagens O duelo Depois eu mostro um pouco Das estatísticas Pra gente ver Uma coisa boa É que o O Thailand Também utiliza aqui O Kyoho Então a gente vai ter Dois Kyoho Pra jogar Esse skill dele Tá insano, né Cara Venele Muito dano Vê a Neliel de novo Tanto de crítico Da Neliel, né Quase 2 milhões Quem viu o vídeo A do Kyoho A cara que saiu ontem É Observou que Teve a disputinha Legal lá, né Pra ver quem dava Mais dano a ele A Neliel A Neliel aqui Por enquanto Acredito que Tá fazendo um bagaço Maior, hein A gente precisa Que o nosso porro Só te rage Ou que venha A borboleta Aqui pra fazer A boa Na nossa back Cara Será o Neliel Não pode morrer Não Ele é muito Importante Isso daqui Acontece mesmo Toda hora Não é internet Cara Basicamente É É do jogo Mesmo Então Então tá tranquilo E levaram o Aizen Né Cara Aí entrou água Aí entrou água Legal Não sei se dá Não sei se dá ainda Pra correr Atrás do prejuízo Mas não tem nada Perdido Não Vamos lutar Consegue botar Pressão Na back Dele É o que O Ela bateu No ataque Básico Vem a Neliel Muito forte Engraçado A gente fez Várias lutas Ganhou todas Não sei se é que a gente grava Vai acabar perdendo Mas é isso mesmo Faz parte A maioria das lutas O Júnior vence Cara Mas aqui Só porque a gente A gente viu gravar Acabou dando ruim E aí Pra quem se pergunta Tipo assim Marley Por que tá sem som Cara Você tá jogando Sem som da batalha Família Basicamente Não tem como Jogar com som Da batalha Tá Eu constatei isso Vamos aqui Pra mais um combate Melhor de dois Nem tem Nem existe Melhor de dois Tem que ser Mas aí Só pra quem perguntar Basicamente Não tem como Porque ele dá Ele dá Poxa Quando você pega Os direitos De dar música Dos outros Basicamente Acontece isso Então Acaba que não é Muito Muito válido Não Acaba não sendo Tão Interessante Tá bom Cara Basicamente É isso Vou ficar com a derrota Na arena ali mesmo Mas Foi só porque A gente gravou Até aqui Se eu pegar Dá pra gente ver Na arena mesmo Aí a gente acabou Atacando de novo Já taquei Um outro combate Só pra gente Dar uma olhadinha Mas Provavelmente deve Vencer aqui Porque é o normal É vencer Apesar que é um duelo De igual pra igual E só pra terminar O raciocínio Eu não to Com áudio Porque toda vez Tá dando direito De som Incrivelmente Nos vídeos Então As vezes o vídeo Acaba ficando mudo E aí a galera Pergunta por que Foi porque saiu Algum áudio E aí ta bem chato Então pra não acontecer isso Acabei tirando áudio Pra evitar mesmo Só porque Só pra Tirar a curiosidade De alguém aí Que se pergunte Vira ali O Kioha Matando na skill A skill dele Tá muito agressiva Não vou falar Que é a skill Que dá mais dano No jogo Mas Tá ali Entre as que Dão mais dano No jogo Sem sombra de dúvida Muito chata A skill dele Agora dá um Assumido o combate Quando voltar Provavelmente Eu pensei Que ia estar morto Aqui o Aizen Não morreu O Aizen Que nem é tanque Mas até que segura Bem uma porradinha Olha aí Vamos ver a rede Do Kioha Batendo em 5 Olha só 675k Sofreu um pouco Pros buff De redução Você vê que geral Tá com o escudinho Aqui Então Ele não conseguiu Chegar a 1 milhão Muito por conta disso Eu acho que o Aizen Vai dar essa pra melhor Ou não É Era de se esperar Agora Será que mata o porro Mata nada Deixou no lixo Mas não matou Agora vai ter mais Do Kioha Aí é óbvio Que vai bater mais de 1 milhão A gente não tava com tanto Buff de defesa Cara Tem que matar Mano Não é possível Olha só A gente vai perder No RNG Canalha Aqui agora Levamos um pelo menos Tem que levar esse porro Pra não ressuscitar É Aí agora Vai dar ruim Né mano Deixou o porro vivo Pra usar a puta de HP Ainda tinha aqui Uma pequena chance Mas ainda tinha Tá De dar bom Mas Agora já foi Cara Não matou o porro Com 0 de HP Sacanagem Porro tava morto Cara Que já foi Né Outra derrota Deixa eu pular aqui Não tinha muito o que fazer Mas vamos ver Eu acho que a Nele Acabou dando mais dano Que o Kioha Né Não Nem assim O Kioha só soltou Uma rage Tomou stun Nem conseguiu jogar direito E deu mais dano Né O outro Kioha Aqui também Bateu mais Caneriel Agora o Kioha Do Juninho Ainda assim Bateu mais Do que o Kioha Do Thailand Lá Galera Basicamente É isso aí Cara É bom A gente tá sempre Vendo essas coisas Daqui Ainda mais Numa conta Top Dessa aqui Né cara Conta insana Dessa Aqui nas classificações Mais uma vez Só pra mostrar Pra vocês Cara É brabo demais Tá nesse top 10 Aqui É muito difícil Mas é isso Cara Se vocês gostaram Do vídeo aí Da análise Da conta top 1 BR Deixa o seu like Pra fortalecer o canal Pra dar moral aí Pra mim Pro Júnior também Ter essa conta top Pro jogo em si Cara Lembrando que Se você não for inscrito Se inscreve Pra continuar recebendo Os vídeos aqui Do Blood War E outros vídeos Também no canal Deixa nos comentários O que vocês acharam De tudo que a gente viu Na conta do brother De hoje aqui Beleza Grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau